Olá, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Passa bem o presidente Jair Bolsonaro depois da cirurgia realizada neste domingo em São Paulo. O presidente segue internado até quinta-feira. Vamos então até a capital paulista. Pablo Mundim está no hospital acompanhando toda a movimentação. Oi, Pablo. Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nesse primeiro dia após cirurgia de correção de uma hérnia na região do abdômen, o presidente Jair Bolsonaro apresenta um quadro de saúde estável. Segundo o boletim médico divulgado pela manhã, o presidente não sente dor, está sem febre e com boa evolução clínico-cirúrgica. Também foi liberada dieta líquida à base de água, gelatina, chá e caldo ralo. Pela manhã e bem-humorado, o presidente publicou um vídeo em que aparece assistindo televisão. E no começo da tarde, Jair Bolsonaro recebeu a visita do vice e presidente em exercício, Hamilton Mourão. Encontro que durou em média 15 minutos. Segundo os médicos, ainda não há previsão de alta. O presidente foi liberado para caminhar no corredor do hospital e deve iniciar ainda hoje a fisioterapia motora. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, disse pela manhã que foi separada uma ala aqui no hospital com toda a estrutura para que o presidente possa despachar e receber visitas. E informou que Hamilton Mourão fica no cargo de presidente em exercício até a próxima quinta-feira. A estrutura, o gabinete de segurança institucional e os órgãos que trabalham ad hoc a esse processo têm condições de proporcionar ao presidente a capacidade de levar avante determinadas decisões dele. Mas eu reafirmo, a presidência em exercício está sob a batuta do general Mourão até quinta-feira. Então, este fato do presidente vocalizar, iluminar a vontade de entrar em campo, foi inclusive uma das frases que ele colocou à apreciação de vocês, é natural, é da personalidade dele. Nós estamos felizes que ele assim reaja, que ele assim possa dizer à sociedade o quão ele está bem e o quão rápido ele há de retornar ao seu dia a dia. Por orientação médica, as visitas ao presidente Bolsonaro estão restritas no momento. Eu volto com você, Lília. Obrigada pelas informações, Pablo. O governo agora fica por aqui. Você segue acompanhando o Estado de Saúde e a recuperação do presidente na nossa programação. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto